E se você ver na história da Inglaterra, em 25 anos só dois times de fora ganharam lá na Inglaterra. Fui eu e em 25 anos depois fizemos de novo ganhando. Então juntou a vontade de fazer com a hora certa, com as pessoas certas que eu consegui juntar e a gente criou isso. Então tem um grupo Piquet Sport onde a gente atende várias categorias, tem a MX Piquet Sport dentro da Stock Car. E é isso, eu sei que não vai ser fácil, tem muitas equipes competitivas na Stock Car, mas a gente já fez isso diversas vezes no Brasil, na Europa, contra as maiores equipes internacionais que tem, a gente conseguiu vencer campeonatos em todas elas. Então tenho certeza que aqui é uma questão de tempo, de adaptação, de formar o time certo, trabalhar bastante e tenho certeza que o sucesso virá. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri